E aí, como vai? ColorRange é uma maneira bem eficaz de fazer seleção de imagens. E por que nesse caso usarei ColorRange e não, por exemplo, a Magic Wand? Pois bem, a qualidade do ColorRange é superior à Magic Wand. Para usar o ColorRange, clico no menu Select, ColorRange. Abre este quadro de diálogo e aí não tem segredo. Nesta opção Image, exibe a imagem no Preview. Em Selection Preview, em None, é exibido a imagem. E cada opção de Preview tem algo interessante. À medida que for utilizando o ColorRange, você vai perceber qual é a melhor opção. Bem, vou deixar configurado assim. Pronto. Clico neste ponto. Para ter uma seleção perfeita, é necessário que o fundo fique totalmente branco e a cadeira, ou então a imagem que deseja selecionar, fique totalmente preta. Bom, agora aumento o Fuzziness. Usando este Eyedropper, adiciono outras partes. Mas repare, agora tem muita área da cadeira selecionada. Isso quer dizer que existem muitas áreas brancas e cinzas na imagem. Então, agora eu vou diminuir aqui o Fuzziness. E esse é o máximo que eu vou conseguir pelo ColorRange. Clico em OK. O resultado é esta seleção. E para melhorar a seleção, vou usar o modo Quick Mask. Para aprender mais sobre o Quick Mask, assista também este vídeo. Da maneira que o Quick Mask está selecionado, não consigo ver as áreas que não estão selecionadas. E então, clico duas vezes sobre o botão do Quick Mask, abre este quadro de diálogo e coloco aqui na opacidade 100%. Em seguida, OK. Volto para o modo Quick Mask. E então agora, melhoro esta seleção. Clico nesta opção e volto para o modo de seleção. Esta seleção, na verdade, está contornando a cadeira. Para inverter, clico no menu Select, Inverse. E assim, inverto a seleção. Para finalizar, usando a paleta Layers, clico nesse botão de Mask. E aí então, ele faz uma máscara. Continuando o aprendizado de ColorRange, uso esta imagem aqui. Nesta opção de Select, seleciono o Red. E repare, tem várias outras cores. E assim, consigo selecionar parte da imagem que tem estas cores. Com esta imagem, usando ColorRange, vou selecionar todas as áreas de Highlight, ou as áreas brancas. E agora, eu configuro. Para finalizar, faço a máscara também. E é isso. Espero que tenha gostado. Me ajude a divulgar meu canal compartilhando os meus vídeos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.